As atividades de colheita do milho primeira safra na região sudeste devem seguir avançando ao longo dos próximos períodos porque não há previsão de chuvas tão expressivas no sudeste a ponto de causar problemas nas atividades de campo. Ao longo dos próximos dias, chove de maneira bastante expressiva principalmente no norte do país, podendo alcançar até 100 milímetros. As chuvas do centro-oeste também são bastante significativas mas com menor volume, em torno de 30 milímetros é o acumulado para 5 dias. Na região sudeste, as pancadas não devem passar de 30 milímetros em Minas Gerais. Agora, desde a região sul até o estado de São Paulo, as chuvas perdem força e as pancadas tendem a ser mais isoladas e de baixo acumulado. No decorrer do segundo período, agora as chuvas migram de forma mais volumosa principalmente para a faixa norte do país, entre a região norte, região nordeste e também parte da região centro-oeste. Pode chover até 30 milímetros no norte do Mato Grosso, de Goiás e também de Minas Gerais. Agora, na região norte, os volumes podem alcançar até 50 milímetros. Na região sul, agora, novas áreas de instabilidade alcançam a região e elevam os acumulados de chuva, podendo alcançar até 30 milímetros o acumulado para 5 dias. No decorrer do terceiro período, as chuvas voltam a ocorrer de forma bastante expressiva e com altos acumulados, principalmente na região norte, podendo passar de 100 milímetros entre o Amazonas e o Pará. No restante das regiões, as chuvas seguem perdendo força, os acumulados não ganham intensidade e são menores, com pancadas mais isoladas. É uma chuva que ainda segue mantendo os bons níveis de umidade do solo, mas ainda não devem trazer transtornos nas atividades de campo e principalmente para a colheita do milho primeira safra na região sudeste.